Se hoje eu tivesse uma varinha mágica aqui, falasse assim, vou apagar todas as suas dores, todas as suas lembranças dolorosas. Muita gente fala, eu quero, eu quero, apaga, apaga aquela pessoa da minha mente que me traiu, apaga aquela fulaninha que falou mal de mim, apaga, muita gente é querer isso. Mas se eu fizer isso, você perde toda a experiência e maturidade que tem hoje. Porque a maturidade que você tem hoje, o poder de tomar decisões que você tem hoje, é fruto do que você aprendeu com os erros do passado. A dor, ela vem com dois destinos preparados. O sofrimento, você perdeu alguém, sofrimento. Perdeu o emprego, sofrimento. Quem você amava te traiu, te apunhalou pelas costas, sofrimento. A dor pode te dar o sofrimento ou a dor pode te dar o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor, ela é obrigatória. Ela é inevitável, ela vem pra todos. Já o sofrimento é opcional. Só que a gente não aprende a lidar com nada, a gente não cresce, a gente não desenvolve. A gente não amadurece. Muitas coisas aconteceram na tua vida pra você aprender a perdoar. E você não perdoa. Você prefere que tudo continue um caos do que ir lá se humilhar e pedir perdão. O problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Me enganaram, me traíram, eu perdi tanto num negócio. O que você vai fazer em relação a isso? Vai ficar 5, 10 anos lutando na justiça, reclamando com todos os vizinhos, reclamando que Deus não existe, ou você vai amadurecer agora e vai aprender a fazer negócio direito? Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, eu sofro muito, eu sou injustiçado, você não conhece o meu passado, meu pai, fulano, ciclano, o governo. Você pode continuar culpando todo mundo, se vitimizando, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Você está num mundo natural. E você está sujeito a coisas naturais. Acidentes acontecem, quebras financeiras acontecem, pessoas te desonram, pessoas te traem, pessoas te ferem. Você precisa aprender a lidar com isso. Para de transferir pra Deus as coisas que você deveria fazer no meio da tempestade. Porque você nunca cresce ou aprende algo quando está passeando na Disney ou jantando em Paris. Porque tem gente que em vez de usar as decepções e as frustrações da vida para amadurecer e crescer, está sempre voltando no passado. Volta na murmuração, volta na reclamação. Você vai ter outro nível quando amadurecer diante do sofrimento, diante da decepção, da amargura. Quando você abandonar as coisas que freiam o teu futuro. Sabe por que a gente não avança na vida? Porque a gente não consegue ser sincero com a gente mesmo. E a gente às vezes quer disfarçar as nossas limitações falando, não, comigo é não. Se nós não formos sinceros com nós mesmos e com Deus, a gente não sai nem do lugar que a gente está. A gente não avança para lugar nenhum. A gente não valoriza o que já está na mão. A gente só valoriza o que a gente ainda vai ganhar. É por isso que muita gente acaba com o casamento. Porque não valoriza o que Deus já colocou do lado. Por isso tem muita gente murmurando do emprego que está. Nem sabe como vai ser a vida sem o emprego. Por isso que está murmurando. Então quando alguém morre, você acha que Deus matou a pessoa ou permitiu. A gente não consegue lidar com a morte porque a gente sempre está botando na conta de Deus o seguinte, eu estou indo à igreja, eu estou fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar ninguém morrer do meu lado. Então eu nunca vou perder o emprego, eu nunca vou receber um diagnóstico. No entanto, tem pessoas dentro da igreja que receberam vários diagnósticos. No entanto, tem gente aqui que já perdeu o ente querido. Tem gente aqui que já foi mandado embora. Porque a gente acha que Deus é um Deus que evita a coisa, mas Deus é um Deus que te ensina a lidar com as coisas que acontecem contigo. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. Depende de como você está ligado com Deus para lidar com as coisas que te acontecem. Só que a gente não sabe lidar com a perda. A gente não sabe lidar com a dor. A gente quer que Deus dê um jeito para a gente. Mas Deus justamente permite as dores e as decepções da vida para a gente aprender a lidar com as coisas. As coisas acontecem sobre os justos e sobre os injustos. A diferença é que sobre os justos sempre tem uma saída. Sobre os bons sempre tem um futuro. O meu marido falou que vai sair de casa. Deus não pode permitir. Espera aí. Deixa eu aproveitar esse momento de dor para fazer uma auto-reflexão e saber se ele quer sair de casa. Porque eu estou falando em alguma coisa ou se ele precisa melhorar em alguma coisa no caráter. Tem um motivo nessa dor. Tem um motivo nessa perda. Você está frustrado? Tem um motivo. Deus quer fazer você crescer hoje. Foi nos meus piores dias que eu comecei a viver a temporada que eu estou vivendo hoje. Quebrado num quarto, desesperançado, devendo financeiramente, estraçalhado emocionalmente, sem fé no mundo espiritual. Eu já não acreditava mais em nada. No meio dos meus piores dias, no meio da minha pior tempestade, uma palavra fez com que eu começasse a viver a minha melhor temporada, os meus melhores momentos. Você não sabe mais o que parece ser o fim do túnel. Na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase. É o fim da antiga fase. Concordo. É o início de algo novo. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. A dor vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Tem gente que não aprende, que quer continuar se fazendo de vítima, quer continuar se fazendo de injustiçado. Com a dor nós aprendemos e amadurecemos, para nunca mais voltar para lá. Mas tem uma segunda coisa. Depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado em ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. Porque chegou o tempo de nós crescermos pós-dor, pós-sofrimento, pós-frustração. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL